Fala, galerinha da Maestria Treinamentos! Beleza? Estamos no início a mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Escreva o quadro da Maestria Treinamentos aqui no YouTube, onde constantemente, todo santo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube, no nosso canal da Maestria. E a função de hoje é a função exato. Ela é bem simples, a aula vai ser rapidinha. Olha só o que ela faz. A exato, ela compara dois textos. Se esses dois textos forem verdadeiros, show de bola, vão retornar verdadeiros. Se esses dois textos forem iguais, vão retornar verdadeiros. Se esses dois textos forem diferentes, vão retornar falsos, certo? Olha só, para vocês, esses dois textos aqui são diferentes ou iguais? O que vocês acham? Vamos testar? Função exato, ele impede o texto 1, ponto e vírgula o texto 2. Deu um enter, deu falso. Isso é uma coisa que muita gente erra, tá? Você vai dar um ctrl-c, ctrl-v de uma tabela fora do Excel, de outra planilha, da internet, traz aqui para o Excel, e acaba não reparando alguns detalhes que pode passar despercebido e você pode gerar relatório errado. Por exemplo, por que esses dois Rubens aqui estão diferentes? Olha só, quando eu entro aqui dentro desse Rubens, certo? Rubens normal. E se eu entrar dentro desse Rubens aqui, ó, F2 para eu adentrar a B da célula, perceba que tem um espaço no final, você está vendo aqui, ó. E Rubens é diferente de Rubens com espaço na frente. Espaço também conta como caractere para o Excel. Já expliquei isso em outras aulas de outras funções para trás, certo? Então, quando eu apago aqui, ó, o espaço no final, dou um enter, esticar aqui, ele me retorna verdadeiro. Então, a função exato, ela retorna para mim se dois textos são iguais. Se for verdadeiro, senão, falso, certo? Bem simples. Qualquer dúvida, é só falar, dá aquela dedada no like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, clica no botãozinho vermelho que ajuda bastante a gente, clica no sininho, toda vez que você clica no sininho, e eu posto um vídeo aqui no YouTube todo dia, você vai ser notificado no seu celular, assim você não perde nada. Fecha de bola? Vejo vocês, então, no próximo episódio. Tchau, tchau.